Imagine caminhar até o supermercado, pegar um carrinho de compras e encontrar algo muito mais do que apenas um recibo descartado ou uma lista de compras esquecida. Talvez seja um bilhete de loteria premiado, ou uma surpresa rastejante, ou até mesmo um bebê recém-nascido abandonado. Inacreditável, não é? Carrinhos de compras ao redor do mundo têm revelado descobertas verdadeiramente chocantes e inesperadas que vão fazer você questionar suas próprias viagens mundanas ao supermercado. Agora, aposto que você está se perguntando, qual é a descoberta mais chocante? Bem, você vai descobrir em breve. E aí, pessoal incrível e curioso? Estão prontos para desvendar novos mistérios conosco hoje? Eu sou seu apresentador, César, e me acompanhando está perspicaz e animada Sônia. Juntos, estamos aqui para trazer as histórias mais intrigantes no nome underline do underline podcast. Se você ainda não fez isso, não deixe de clicar no botão de inscrição e ativar o sino. Você não vai querer perder nossas aventuras diárias no desconhecido. Olá a todos vocês, mentes curiosas. Mal posso esperar para mergulhar no mistério de hoje com vocês. Então, vamos mergulhar de cabeça na primeira das 10 descobertas chocantes de carrinhos de compras. Imagine a seguinte situação, você está em Cambridge, na Inglaterra, logo após a temporada de festas, e encontra um carrinho de compras no seu supermercado local, o Tesco. Dentro dele, há seis bilhetes de loteria e um cheque no valor de cerca de 1.500 libras. O que você faria? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com um casal. Eles tentaram avisar o serviço de atendimento ao cliente da loja, mas devido à fila longa, eles resolveram tomar as coisas em suas próprias mãos. O casal iniciou uma campanha nas redes sociais para encontrar o verdadeiro dono dos bilhetes, um senhor chamado Belly Leavitt. Você consegue imaginar o choque dele ao perceber que esses bilhetes e seus prêmios não estavam no seu quarto, como ele pensava, mas sim em um carrinho de compras deixado do lado de fora do supermercado? Felizmente, nossos bons samaritanos devolveram os bilhetes e o dinheiro do prêmio para ele. Agora, vamos para a nossa segunda descoberta surpreendente. Essa nos leva a uma loja Target em Sioux City, Iowa. E deixe-me dizer, essa é um pouco, escorregadia. Imagine encontrar uma jiboia colombiana de seis pés de comprimento no seu carrinho de compras. Sim, você ouviu direito, uma jiboia. Isso é algo que você não espera encontrar em uma ida ao Target. A cobra recebeu o nome de Tarjeia e foi levada para um centro de resgate antes de ser adotada por um herpetólogo para fins educacionais. Uma viagem de compras bastante inesperada, não é mesmo? Então, o que você acha dessas histórias? Chocantes, não é mesmo? Bem, espere até descobrirmos o restante. Agora, essa próxima descoberta é realmente chocante e não é para os fracos de coração, ouvintes. Em 12 de março do ano de 2023, a polícia de Chico, Califórnia, recebeu uma ligação sobre um corpo envolto em um lençol plástico branco dentro de um carrinho de compras próximo a um supermercado Foodmax. As imagens das câmeras de segurança mostraram um homem, Timothy Escher, empurrando o carrinho para dentro da loja por volta das 6 e 20 da manhã e o deixando próximo aos banheiros da loja. O carrinho foi movido para a entrada principal e ficou lá intocado por dois dias, até que precisou ser movido para um cliente em uma cadeira de rodas. Foi por volta das 4 e 30 da tarde do dia 12 de março que um segurança avistou o carrinho e ligou para o 911 após descobrir um corpo dentro dele. O corpo foi posteriormente identificado como sendo de David Millies, de 61 anos. Sabe, essa história me faz lembrar de algo que aconteceu alguns meses atrás. Eu estava em um mercado local e notei que um carrinho de compras tinha sido deixado perto da entrada por alguns dias. Nada tão sombrio quanto essa história, é claro, mas o carrinho estava cheio de pertences pessoais de alguém. Isso realmente me chamou a atenção para como muitas vezes ignoramos esses carrinhos abandonados, considerando-os parte da paisagem cotidiana sem nos perguntarmos sobre as histórias que eles podem guardar. Isso é muito verdade. Sabe, é engraçado você mencionar isso porque outro dia mesmo eu me deparei com um carrinho de compras cheio de livros antigos e um urso de pelúcia no meu supermercado local. Isso me fez pensar sobre a pessoa que os deixou ali. Seria uma criança? Um idoso? E por que eles os deixaram lá? A vida realmente deixa suas histórias nos lugares mais inesperados, não é mesmo? Continuando nossa lista de descobertas chocantes em carrinhos de compras, nos deparamos com uma história de Sedar Park, Texas. Em 13 de novembro de 2019, uma mulher chamada Silver Taylor estava em seu Walmart local. Enquanto ela esperava na fila da farmácia, dois clientes alertaram que suas mãos estavam sangrando. Paramédicos foram chamados ao local e foi então que uma lâmina de barbear alojada na alça do carrinho de compras foi descoberta. A lâmina estava virada para dentro e fora do campo de visão de Taylor. Ela sofreu três grandes e profundas lacerações na mão direita e uma pequena na mão esquerda. O incidente resultou em uma visita ao hospital e Taylor entrou com um processo contra o Walmart por responsabilidade e negligência no estabelecimento. Isso é realmente assustador. Os objetos do dia a dia com os quais interagimos podem esconder perigos assim. Você gostaria de exemplos de incidentes semelhantes? Bem, houve vários relatos de lâminas de barbear sendo encontradas em bocais de bombas de gasolina, em equipamentos de parques infantis e até mesmo em banheiros públicos. É um lembrete perturbador de que devemos sempre estar conscientes e cautelosos com o nosso entorno. Passando para a nossa próxima descoberta chocante, em 5 de junho de 2017, em Tempe, Arizona, um pedestre fez uma descoberta perturbadora no estacionamento de um supermercado Food City. Uma recém-nascida foi encontrada envolta em um cobertor e colocada dentro de uma pequena mochila dos Jonas Brothers em um carrinho de compras. A bebê, que ainda tinha parte do cordão umbilical preso, acreditasse ter nascido de uma a três horas antes de ser abandonada. Esse incidente ocorreu a apenas 50 metros de um local de refúgio seguro, um lugar onde os pais podem entregar seus recém-nascidos com segurança, sem medo de serem processados. Oh, é de partir o coração. Eu gostaria que mais pessoas soubessem sobre esses locais de refúgio seguro e a proteção que eles oferecem. Existem disposições semelhantes em outros lugares? Sim, a maioria dos estados nos Estados Unidos possui leis de refúgio seguro, que variam, mas geralmente permitem que os pais deixem seu bebê ileso em um local designado, como um hospital, corpo de bombeiros ou delegacia de polícia, sem medo de consequências legais. Alguns lugares até possuem caixas para bebês, que são caixas com controle de temperatura instaladas nos locais de refúgio seguro, onde os bebês podem ser entregues com segurança e anonimato. Essas leis têm como objetivo proteger os recém-nascidos de serem prejudicados ou abandonados de forma insegura. Felizmente, apesar do calor do verão, entre 37 e 40 graus Celsius, na noite em que foi encontrada, a recém-nascida foi considerada saudável após ser levada a um hospital local. No entanto, ela foi posteriormente colocada em cuidados temporários quando nenhuma informação pôde ser encontrada sobre sua identidade ou de seus pais. Passando para nossa próxima descoberta chocante em um carrinho de compras, vamos para Galipolis, Ohio. Em junho de 2023, um veterano do exército chamado Robert Sey estava fazendo compras em seu Walmart local com sua filha pequena quando encontrou um envelope cheio de dinheiro em seu carrinho. Inicialmente pensando que era uma lista de compras descartada, ele ficou surpreso ao descobrir que era na verdade um envelope contendo 2 mil dólares em notas de 100 dólares. Com um forte senso de integridade, Sey não hesitou em fazer a coisa certa. Ele entregou o envelope a um gerente da loja e também fez uma postagem no Facebook sobre o dinheiro encontrado. Um porta-voz do Walmart posteriormente confirmou que o dinheiro foi reclamado por seu legítimo proprietário na mesma noite. Em uma reviravolta decididamente mais descontraída, uma mulher em Hamilton, Ontário, teve uma grande surpresa ao descobrir um rato vivo em seu carrinho de compras. Michelle Hill estava fazendo compras na rede de supermercados francos no Frios em 6 de novembro de 2018. Enquanto estava no caixa, ela pegou um pacote de pão de italiano de seu carrinho e descobriu um rato vivo dentro da embalagem, felizmente devorando uma fatia. Nossa, isso é uma mistura de histórias emocionantes e constrangedoras. É realmente incrível o que se pode encontrar em um carrinho de compras. A lição aqui parece ser, sempre verifique seu carrinho antes de finalizar a compra, por muitas razões. Continuando com nossas descobertas surpreendentes, vamos falar sobre uma descoberta bastante perturbadora em um supermercado H-Eben Spring, Texas, em abril de 2023. Delegados responderam a uma chamada sobre propriedade perdida, que acabou sendo 85 gramas de metafetamina, juntamente com várias outras substâncias ilícitas deixadas em um carrinho de compras. Isso é, em comum. Como as autoridades responderam? O escritório do delegado do Condado de Harris adotou uma abordagem bem-humorada. Eles publicaram sobre a descoberta em sua página do Facebook, convidando o proprietário a vir e reivindicar sua propriedade perdida. No entanto, não há registro de alguém ter respondido ao anúncio deles. Nenhuma surpresa aí. Quais outras descobertas bizarras temos? Em setembro de 2015, autoridades descobriram uma caixa de cinzas em um carrinho de compras em um Walmart em Kilgore, Texas. As cinzas pertenciam ao fuzileiro naval dos Estados Unidos Donald Krell, um veterano da Guerra da Coreia. Suas cinzas estavam desaparecidas há anos e deveriam ser enterradas no Condado de Vanzan. É de cortar o coração. Espero que tenham conseguido levar as cinzas para onde elas deveriam estar. Sim, é um lembrete comovente de que cada item encontrado em um carrinho de compras pode ter sua própria história única e, às vezes, complexa. É isso que torna essas descobertas tão interessantes. Com certeza. É estranho pensar em uma ida ao supermercado como uma aventura, mas com essas histórias, fica claro que às vezes pode ser exatamente isso. A oficial Angela Bush, do departamento de polícia de Kilgore, fez sua missão garantir que os restos mortais do fuzileiro naval dos Estados Unidos, Donald Krell, recebessem um enterro adequado. Após uma busca de um ano, ela conseguiu localizar a filha de Krell na Inglaterra e obter sua permissão para um enterro local. Com a cidade de Kilgore doando um terreno no cemitério, Krell finalmente foi sepultado no dia dos veteranos em 2016. A oficial Bush foi reconhecida por seu incansável trabalho com um prêmio de realização. Agora, para nossa última descoberta chocante, levamos você ao Fairway Marketing em Stanford, Connecticut. Em julho de 2017, três homens tentaram comprar mantimentos, mas o cartão deles foi recusado. Eles saíram da loja, acidentalmente abandonando um carrinho de compras com uma sacola plástica contendo uma arma envolta em mais de 10 mil dólares em dinheiro. Os homens voltaram para recuperar a sacola, alegando terem deixado um celular dentro, mas nesse momento a polícia já havia sido alertada. Os três homens foram detidos, com acusações que incluíam posse ilegal de uma pistola ou revólver, porte de arma de fogo sem permissão e colocar em risco imprudentemente. É incrível pensar nas histórias por trás dessas descobertas. Desde contos emocionantes de honestidade até achados surpreendentes de itens ilícitos, realmente mostra que nunca se sabe o que se pode encontrar em um carrinho de compras. Hoje, mergulhamos no extraordinário mundo das descobertas inesperadas em carrinhos de compras, revelando histórias de riquezas perdidas, encontros bizarros com animais e crimes. Percorremos desde a descoberta de bilhetes de loteria premiados e um cheque de prêmio em Cambridge até uma arma abandonada envolta em 10 mil dólares em dinheiro em Stanford. Aprendemos que algo tão comum como um carrinho de compras pode guardar histórias de mistério, até mesmo de coração partido. De encontrar cobras a cinzas de um veterano de guerra e drogas ilícitas, foi uma verdadeira montanha-russa. Para todos os nossos ouvintes, se vocês gostaram dessas histórias tanto quanto nós, nos ajudem clicando no botão de curtir, deixando um comentário e compartilhando este episódio com seus amigos. Vamos transformar cada e das compras em uma caça ao tesouro. De fato, cada carrinho de compras pode ser uma aventura esperando para ser desenrolada. Agradecemos sua companhia nessa jornada e mal podemos esperar para trazer mais histórias fascinantes e curiosidades em nosso próximo episódio. Até lá, continue explorando, continue descobrindo e lembre-se, o mundo está cheio de maravilhas, mesmo nos lugares mais inesperados. Adeus, pessoal, e cuidem-se. Adeus e obrigado por ouvir nosso podcast. Mantenha-se curioso. As histórias cativantes de hoje vêm de um artigo intitulado 10 coisas absolutamente chocantes encontradas em carrinhos de compras, escrito por Julian Torno e publicado no Listverse em 18 de setembro de 2023. Você pode encontrar o artigo completo na descrição do vídeo se quiser se aprofundar no assunto. Agora, é hora de eu sair. Fiquem curiosos, pessoal. Fiquem curiosos.